Olá estudantes, tudo bem com vocês? Para quem não lembra, eu sou a professora Sandra e hoje nós vamos vivenciar mais uma aventura pela cidade de Curitiba. Vamos lá? Mas antes de começarmos, eu preciso fazer aquela velha perguntinha. Vocês já estão prontos? Já lavaram as suas mãos? Ainda não? Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Olhem aqui na minha tela. Vocês vão aproveitar a hora que forem lavar as mãos e já vão pegar os materiais que vamos precisar para as aulas de hoje. Nós vamos precisar de uma tesoura, o caderno ou a folha de sulfite, uma régua, lápis de cor, canetinha, caneta ou lápis grafite. Tudo bem para vocês? Caso você não tenha algum desses materiais, não tem problema. Você pode usar o que você tiver na sua casa. Vai lá, pega seu material, lava suas mãozinhas que eu te espero aqui. E aí 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 Prontinho. Pegaram o material, lavaram as mãos, estão preparados para a nossa aventura? Então nós vamos lá. Vamos ver para onde nós vamos hoje. Gente, vocês sabem que a nossa cidade, a cidade de Curitiba, tem muitos parques, bosques, jardins, jardinetes. Nós vamos para um desses espaços hoje. Vamos olhar aqui algumas imagens. Observem essa imagem que está aqui na nossa tela. É interessante a gente perceber que os nossos parques aqui, eles têm algumas características que são bem específicas de cada um deles. Olhando essa imagem que está na nossa tela, a gente consegue saber de onde é. Não consegue? Apenas observando essa construção aqui. Isso mesmo. É o bosque alemão. Vamos para a próxima imagem? Olha só. Também é um parque muito conhecido aqui da nossa cidade, não é mesmo? Uma antiga pedreira. É mesmo. É o parque Tanguá. Será que é para lá que nós vamos hoje? Será que é desse parque que a gente vai conhecer a história? Hum, não é não. Vamos olhar mais uma imagem. E esse aqui? Esse talvez seja considerado por muitos o cartão postal mais conhecido da nossa cidade. Onde a gente vai quando a gente fala que é de Curitiba, todo mundo fala, ah, o Jardim Botânico, aquele que tem a estufa de vidro. Isso mesmo. Então observem aqui essa imagem que bonita. Vocês já conhecem o Jardim Botânico ou não conhecem? Vamos conhecer mais uma imagem? E aqui? Onde é esse lugar? Vocês conhecem? Só observando essas características que a Pauline colocou nessa imagem que ela fez. Será que observando essa imagem a gente consegue descobrir de onde ela é? Hum, isso mesmo, gente. Passeio público de Curitiba. Eu mostrei para vocês aqui algumas imagens. Para onde será que nós vamos? Vocês já conseguiram imaginar? Ah, olha só, eu tenho aqui na minha mesa um balão. E esse balão é uma dica de um dos lugares, desse lugar que nós vamos. Porque tem uma história muito pitoresca envolvendo um balão nesse lugar. Lá atrás no tempo. Vamos conhecer então? Nós vamos hoje ver a história e algumas curiosidades do passeio público de Curitiba. Vamos lá? Estão preparados para essa aventura? Então vamos conhecer. Mas antes disso, eu preciso que vocês peguem o caderno ou a folha e anotem os dados da nossa aula de hoje. Isso mesmo, proposta pedagógica, passeio público de Curitiba, professora Sandra. E não esqueçam de anotar a data. Isso é muito importante no seu registro. Anotem aí e a gente já se encontra. E não esqueçam de anotar a data. 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 possa prestar bastante atenção nessa história. Essa história é muito curiosa e é muito antiga. Vocês conhecem o Passeio Público? Já tiveram a oportunidade de ir até lá? Observem essa imagem aqui na nossa tela. Essa aqui é uma imagem atual, mas antes da gente começar a falar da parte histórica, do que aconteceu lá atrás no passado, vamos assistir juntos a um vídeo que vai mostrar para vocês um trechinho, um pedacinho do como está o nosso Passeio Público hoje em dia. Vamos lá? Se acomodem na cadeira, assistam aí que eu vou assistir aqui. Sobre uma área pantanosa, as margens do Rio Belém, foi construído em maio de 1886, na administração de Visconde Toné, o Passeio Público, o parque mais antigo de Curitiba. Localizado no centro da cidade, entre as ruas Carlos Cavalcante, Avenida João Galberto e Presidente Faria, foi o primeiro parque público da cidade de Curitiba. Na época de sua inauguração, sua iluminação era feita por lampiões. E mais tarde, foi o primeiro lugar da cidade a receber iluminação pública elétrica. No século 19, foi por algum tempo o Jardim Botânico de Curitiba, sendo que mais tarde, o parque recebeu alguns animais e se tornou o primeiro zoológico da cidade também. Os portões do passeio são históricos e inspirados no portão do cemitério de cães de Paris. O local se tornou o mais tradicional ponto de encontro dos curitibanos e já passou por diversas transformações. Mas até hoje, abriga sua grande área verde. Atualmente, o Passeio Público funciona como sede do Departamento de Proteção e Conservação da Fauna e abriga pequenos animais que permaneceram quando o zoológico foi transferido do passeio. Outras atrações do passeio são o terrário que abriga animais como serpentes e lagartas de espécies exóticas e raras, pista para caminhadas. Também tem a réplica do Balão Granada, que decolou o voo do passeio e caiu sobre a Catedral de Curitiba há mais de cem anos. Interessante esse vídeo, não é mesmo, pessoal? Eu gosto muito desse lugar. Vocês sabem que normalmente eu costumo fazer exercício nesse parque. É mesmo, eu caminho ali no passeio público. É muito gostoso. A gente tem ali muitas árvores, a gente tem muitos animais, muitas aves principalmente, não é mesmo? Mas vamos conhecer agora a história, quando e por que foi criado o passeio público de Curitiba. E aí vem a primeira curiosidade. Vocês sabiam que o passeio público é o parque mais antigo da cidade de Curitiba? Isso mesmo, lá de antes de 1900. Na época ainda, quando o Visconde de Toné era o presidente da província do Paraná. Isso mesmo, naquela época, nós não tínhamos governador ainda, como temos hoje em dia. E o nosso presidente da província do Paraná, o Visconde de Toné, estava muito preocupado, porque naquela época, como em outros momentos históricos da nossa cidade, Curitiba alagava. Cada vez que chovia muito, as águas alagavam, principalmente, o centro da nossa cidade. Aí o que aconteceu? Então ele teve uma ideia da gente fazer um represamento dessa água, para evitar que essa água avançasse para outros espaços da cidade. Aí ele contatou um amigo dele, uma pessoa muito influente, muito importante naquela época, que era o comendador Francisco Face Fontana. O comendador Fontana, como era mais conhecido, nasceu na Itália, ainda pequenininho, veio morar no Uruguai, e depois, lá pelos seus trinta e poucos anos de idade, ele veio morar em Curitiba. Mas lá no Uruguai, quando ele estudou, ele se especializou em drenagem de rios, e alagamentos, e banhados, em terrenos, como a gente viu no vídeo, que tinham, então, essa parte alagadiça. Aí o que aconteceu? Além dele ser especialista nisso tudo, ele era construtor e morava bem pertinho de onde hoje é o passeio público. Querem ver onde ele morava? Olhem aqui nessa imagem. Nessa primeira imagem aqui da nossa tela, nós temos a casa dele, que era conhecida como Mansão das Rosas. Aqui do lado, nessa segunda imagem, a gente até consegue ver um córregozinho, que era no quintal dele, isso mesmo, no quintal da casa dele. E ele já fez, na casa dele, uma ponte e um belo jardim, para evitar o problema de alagamentos. Essa casa dele não existe mais, mas no lugar existe esse outro prédio aqui. Vocês talvez já tenham passado por perto. Ele fica no centro da cidade, e observem, o portal da antiga casa continua lá. Ele é um patrimônio histórico, fica na Avenida João Roberto, no centro da cidade, indo para o alto da glória. Aí o Francisco Fontana, que era especializado nisso tudo, então, fez a construção do nosso passeio público. Lá em 1886, o passeio público foi inaugurado. Observem aqui a primeira foto. Essa foto é lá daquela época da inauguração. Observem como era diferente o passeio público. Muitas coisas que nós vimos no vídeo, não existiam naquela época. Claro, porque a cidade, ela vai sofrendo alterações, ela vai sendo transformada, conforme a necessidade das pessoas. Isso em todos os espaços. A cidade vai crescendo e vai sendo transformada pelas pessoas. Vamos ver outras fotos desse momento histórico do passeio público? Observem aqui comigo. Olha só, aqui, nesse pedaço aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o espaço do passeio público. Observem, aqui onde a gente vê essas carroças, é onde hoje é a Avenida João Roberto, que naquela época chamava Boulevard 2 de Julho. E a casa do Francisco Fontana era aqui assim, mais ou menos. E lá para cima, tinha outras casas também de pessoas bastante influentes ligadas à erva mate. Interessante isso, não é mesmo? Essa foto é da mesma época. Vamos agora para a nossa próxima imagem. Olha lá. Mas já em 1886, já se preocupava com, além de resolver um problema de saneamento que nós tínhamos, que era o alagamento da cidade, em fazer um espaço adequado para as pessoas. Onde as pessoas pudessem ter um espaço de lazer, onde elas pudessem se reunir, conversar, estar com seus amigos. Então assim foi criado o passeio público. É muito interessante essa história, não é mesmo? E eu vou começar a contar para vocês alguns episódios, de lá até os dias de hoje, muito interessantes que aconteceram nesse terreno, no terreno do passeio público. Vamos comigo nessa aventura? Olha só. O portal do passeio público, ele é muito famoso, não é mesmo? Quando a gente passa pelaquela rua, e até mesmo naquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente, de cara, a gente vê passeio público de Curitiba, não é assim? Mas vocês sabem de onde surgiu esse portal? Quem foi que teve a ideia de construir do jeitinho que ele é? Então eu vou contar. E essa é a segunda curiosidade que eu vou mostrar para vocês. Olhem aqui. Além da gente estar vendo o portal, a gente vê também como as pessoas iam passear lá no passeio público. Olhem as vestimentas que elas usavam, como era diferente dos dias atuais. Mas, voltando aqui ao nosso portal, olhem essa próxima imagem. De onde será que ela é? Será que ela era daqui de Curitiba? Não era não. Essa imagem é lá nos arredores de Paris. Isso mesmo, lá na França. É o cemitério de animais. Muitos chamam de cemitério de cães. Inclusive, se a gente passa ali no passeio público, tem uma plaquinha dizendo que o nosso portal aqui do nosso passeio público foi inspirado nesse portal. Porque naquela época, Curitiba ainda não tinha se desenvolvido a ponto de ter grandes engenheiros, grandes arquitetos. Curitiba ainda trazia muitos exemplos da Europa na sua construção. Então, aqui a gente tem o portal que inspirou o nosso portal aqui do nosso passeio público. Vamos para mais uma curiosidade? Olhem aqui comigo. O balão. Vejam, eu falei para vocês que este balão aqui da minha mesa tinha a ver com o nosso passeio público, não tinha? Então, vou contar para vocês uma história que ao mesmo tempo é curiosa e interessante, mas até certo ponto, engraçada. Hoje em dia, a gente não conseguiria entender muito bem, mas em 1909, houve um grande evento no passeio público, quando uma pessoa, uma mulher espanhola, ela veio da Espanha aqui para Curitiba, morava aqui e ela resolveu voar de balão. Isso mesmo, o nome dela era Maria Aida. E a dona Maria Aida, então, resolveu voar neste balão que vocês estão vendo aqui nesta primeira imagem. Este balão chamava Granada. Exatamente, Granada, que vem lá da palavra que na Espanha significa romã, aquela frutinha que nós conhecemos aqui no Brasil como romã, e que remete ao tom vermelho da fruta. E a dona Maria Aida, então, ela foi a terceira pessoa a tentar voar de balão aqui em Curitiba. Mas, ela teve um problema. Apesar de ter sido um grande feito, ela ficou muito famosa, porque ela foi a primeira mulher a fazer isso, ela não voou muito longe, não. O seu balão levantou e ela começou a fazer esse voo, porém, alguns metros dali, já na Catedral de Curitiba, ela caiu. Isso mesmo, ela caiu. E quando ela caiu, ela ficou presa em cima do telhado da Catedral. Eu não falei para vocês que era uma história um pouco curiosa e até certo ponto engraçada? Mas não se preocupe, conta a história que ela não se machucou, que ela nada sofreu. Vamos para mais uma curiosidade? Olha lá. Luz, o que será que essa lâmpada está fazendo aqui? Pois vocês não vão acreditar. Vocês sabiam que lá antes de 1900, Curitiba era iluminada apenas por lampiões. E foi no passeio público de Curitiba que em 1886, na noite de 19 de dezembro, foi acesa a primeira lâmpada elétrica da cidade de Curitiba. Isso mesmo, foi um grande evento. Foram 3 mil pessoas convidadas a assistirem este evento. De lá para cá, Curitiba só evoluiu com a chegada da energia elétrica. Eu não falei para vocês que nosso passeio público era cheio de curiosidades? Pois é. Mas eu ainda tenho mais algumas. Então vejam só, a gente já viu a curiosidade do nosso portal, a gente já viu a curiosidade da construção, a gente já viu a curiosidade da Dona Maria Aida com o balão, e agora nós vimos a curiosidade da luz elétrica. Mas eu vou precisar contar para vocês mais uma curiosidade. Vejam aqui comigo. O coreto. Quando a gente entra lá no passeio público atualmente, a gente vê ainda partes dessa estrutura. Vocês sabem o que é um coreto? Exatamente isso. Observem aqui comigo. Essa estrutura aqui, ela ainda existe. Essa escadaria aqui também ainda existe. Porém, essa estrutura aqui de cima já foi transformada. Lembram que eu falei que as coisas vão sendo transformadas ao longo do tempo? Antigamente, quando o coreto foi construído, ele era utilizado para apresentações artísticas. As pessoas faziam leitura de poemas, recitavam, tudo nesse espaço aqui. Tinha uma época que existia um músico que tocava realejo. Vocês sabem o que é um realejo? Não sabem? Mas eu vou contar para vocês. É um instrumento musical. Eu até trouxe um videozinho para vocês. Vamos assistir juntos? Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos assistir. Muito bem. Então, esse músico que vocês viram aí, ele se apresentou aqui no nosso passeio público, no comecinho desse ano, no Festival de Música de Curitiba. É uma tentativa de reaproximar o realejo da população, porque ele estava quase em extinção, o tocador de realejo. Observem o coreto aqui, como ele está atualmente. Depois que ele mudou daquela função que eu já mostrei para vocês, ele já foi terrário, já foi aquário, e atualmente, assim que o passeio reabrir, ele terá apresentações digitais nas suas paredes. Isso mesmo, shows, cinemas, ao ar livre para a população. Vamos em frente? Nós tivemos também no passeio público o lançamento do livro Ilusões, do nosso querido poeta Emiliano Perneta. E nós tivemos também o primeiro zoológico de Curitiba. Isso mesmo, foi no passeio público. Atualmente, o zoológico guarda apenas aves e pequenos animais. Dentre eles, alguns que eu vou mostrar aqui as fotos para vocês. Os viveiros, as aves, cada uma com a sua alimentação específica. Olha só o tratador. E temos também as cobras. Isso mesmo. Vamos assistir um vídeo das serpentes? Eu trabalho aqui no passeio público faz 29 anos. E esse trabalho já está vindo do meu pai. Então, meu pai já trabalhou aqui desde 1966. Eu, quando era pequeno, vinha junto com ele aqui, e acabei gostando dos animais. O trabalho aqui no serpentário é um trabalho diferente, um trabalho perigoso, um trabalho de risco. Mas é um trabalho que é feito com segurança. Eu conheço cada cobra que tem aqui. Eu sei o jeito dela, eu sei como que ela age. Eu troco a água das cobras, eu faço a limpeza interna dos terrários. Eu tiro cada uma, uma por uma, ponho ali, troco tudo e vai assim. Então, vai o dia todo mexendo, trabalhando com elas. Muito interessante, não é mesmo, crianças? O passeio público de Curitiba tem tudo isso e muito mais. Pena que nós não podemos ficar aqui horas e horas contando essas histórias para vocês. Mas, agora, eu quero convidar vocês a fazer uma atividade. Vamos lá? Isso mesmo, uma atividade. Olhem aqui comigo. Vamos construir juntos um quebra-cabeça feito com palitos? Observem esse quadrinho aqui, ó. Ele foi feito dessa forma. Assistam aí a um videozinho que vai explicar para vocês direitinho como fazer. Quebra-cabeça, passeio público. Nós vamos começar. Vamos precisar de canetinha, uma foto de referência e palitos de sorvete. Pegue os palitos de sorvete. Organize-os de forma que fiquem um do lado do outro, do tamanho que você consiga fazer um desenho. Coloque um do lado do outro e para fazer um suporte, coloque um palito embaixo de todos. Pegue uma fita adesiva, cole, para fazer com que os palitos fiquem firmes. Após ter colocado todos os palitos em ordem e fixados com fita durex, comece a desenhar. E aí E aí Se inscreva no canal. Após ter feito o desenho, tire a fita adesiva, solte os palitos e misture. Feito assim, você vai poder montar sua quebra-cabeça. Então, crianças, conseguiram entender como fazer um quebra-cabeça com os palitinhos? Mas se você não tiver palitinho, não tem problema. Você pode usar outra sugestão que eu vou te dar agora. Você faz o seu desenho na sua folha, de preferência, pega um papel mais durinho um pouco. E aí, olha só, você recorta o seu desenho em tiras. Você fez da mesma forma um quebra-cabeça de palitos, só que dessa vez com papel. A gente fala de palito se referindo à estrutura, ao formato que esse quebra-cabeça vai ficar. Gostaram dessa atividade? Você pode desenhar o próprio passeio público, como aqui da imagem que eu trouxe para vocês novamente. Ou vocês podem escolher um outro espaço da cidade. Um outro parque que eu mostrei lá no comecinho da aula. Um espaço próximo à sua casa. O que você quiser. Aí, depois que você fizer, eu te aconselho a fazer como eu fiz aqui. Eu colei os meus palitinhos numa folha. Aí você coloca seu nome, a data do dia que você tiver feito a sua atividade. E quando você voltar para a escola, leva para a sua professora. Combinado assim? Quem sabe vocês não fazem uma belíssima exposição somente com os quadrinhos feitos de palitinhos? Vai lá. Se não deu tempo agora, não tem problema. Você pode terminar quando a nossa aula acabar. Combinado? Muito bem. Então era isso o que eu tinha para hoje. Eu espero, sinceramente, que a nossa aula tenha trazido para vocês a curiosidade. Que você tenha ficado com uma vontade de aprender mais sobre o passeio público de Curitiba. Um grande beijo para você. Se cuide. E até a próxima.